É um Benfica com qualidade, uns jogadores jovens com muita qualidade, com uma boa ideia de jogo, com uma boa identidade. Com bola, procurar sempre espaços interiores, com jogadores com capacidade técnica acima da média. Uma equipa que ainda não venceu fora de casa, mas com certeza não vai passar o campeonato todo sem vencer. Uns miúdos com muita capacidade, que vêm em capa nos contrariar, e nós sabemos, já apresentámos aos jogadores e à equipa todos os aspectos positivos e os menos positivos da equipa do Benfica B. Estaremos preparados, sabem do que é que eles podem fazer com bola, mas também sabemos onde é que podemos ferir, onde é que podemos atacar, onde é que podemos encontrar o espaço para desenvolver o nosso jogo e a nossa ideia de jogo. Por isso, antevejo um jogo de boa qualidade futbolística, é um Benfica B que privilegia o jogo, nós também. Por isso, parece-me que vai ser um jogo difícil, complicado, mas que a equipa, apesar de tudo, vai dar boa resposta e vai fazer um bom jogo.